Obrigada Sra. Presidente. Sra. Deputada, primeiro, não há preconceito nenhum, está equivocada. Segundo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ouviu estas peticionárias em sede de Comissão de Saúde, compreendeu o problema e apresentamos uma proposta de estratégia de combate à endometriose e adenomiose. E estamos no caminho que esta associação nos apresentou e nós compreendemos. Muito obrigada. Obrigada.